Então, dando continuidade à nossa aula, nesse momento eu tenho uma pessoa aqui que eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês, que é a Raquel. A Raquel é psicopedagoga e ela trabalha diretamente com os transtornos específicos de aprendizagem, né? Então, a gente vai bater um papo agora com a Raquel, vamos falar um pouquinho sobre esses transtornos, vou perguntar para ela algumas questões da temática da disciplina, né? E eu acho que vai ser um bate-papo, assim, bem importante, com bastante contribuição no tema, né? Raquel, seja bem-vinda à nossa aula, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre aprendizagem, como você entende, qual o processo, como que é isso? Gostaria que você colocasse para a gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui compartilhando o que eu aprendi nesses tempos de, como psicopedagoga, em termos teóricos, em termos práticos, espero contribuir com seus alunos. Então, como eu vejo aprendizagem, certo? Então, eu acho que tem sido para mim uma procura muito grande, né? Desde que eu comecei no ensino, já tem bastante, bastante tempo, eu comecei como professora particular de matemática, antes de começar a minha graduação, mas eu encontrei as perguntas que eu, as respostas para as perguntas que eu tinha, dentro da psicopedagogia, e dentro da psicopedagogia com uma leitura neuropsicológica, porque eu trabalho no hospital de clínicas como voluntária, já fez 19 anos, eu trabalho na neuropediatria do OHC, e lá a gente trabalha em equipe multidisciplinar, junto com neurologistas, com psiquiatras, com outras colegas psicopedagogas, psicólogas, fono, e a neuropsicologia é uma vertente muito forte por lá também, né? Então, como eu vejo aprendizagem? No tempo que eu estava fazendo as disciplinas didático-pedagógicas, para me transformar numa, né, numa profissional do ensino, eu, um dia, eu tive uma professora de neuropsicologia que disse uma frase que foi chocante, porque eu nunca tinha ouvido aquilo antes, né? Aprendizagem se dá no cérebro. É o óbvio, é o ululante, mas em todas as disciplinas didático-pedagógicas que eu tinha, que eu tinha estudado, nunca ninguém falou isso, a gente sempre se preocupa com método, com teorias daqui, dali, didática, mas nunca, ninguém tinha dado foco para o cérebro na aprendizagem, né? E aquilo, assim, acendeu uma luz, a gente, eu tenho que pesquisar cérebro, tenho que compreender o cérebro para eu poder me ensinar melhor, né? E daí foi uma busca muito grande, e dentre todas as teorias que eu estudei, assim, uma faz muito, muito sentido na prática para mim, que é uma teoria que vem de um pesquisador chamado Byron Hork, e ele, ele apresentou muitos trabalhos que demonstram que as crianças com dificuldades de aprendizagem, com transtornos de aprendizagem, elas apresentam perfis mais específicos, é, nos testes de inteligência, é, sendo que algumas apresentam maior força na área verbal, e outras maior força na área de execução, e fazendo a média disso, a área fraca, a área que desafiadora, é a área oposta a isso, então, se a pessoa tem boas habilidades, isso a gente falando de uma forma das crianças que apresentam, é, algum, algum desafio específico na aprendizagem, né? Elas, se tem uma pontuação maior na área, é, de execução, né? De performance, que a gente chama, que chama de área não verbal, é, então, uma melhor performance aí, apresenta a área da aprendizagem verbal rebaixada, e vice-versa. Então, eu comecei a observar que, realmente, quando, quando eu tinha os encaminhamentos no consultório de, de crianças, né, com transtornos de aprendizagem, era impressionante como é, 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 regra geral, né? Que elas apresentam força numa dessas áreas e fraqueza na outra. E daí, o ensino, pra, pra atingir, ele tem que ser focado nesse perfil cognitivo, né? Então, especificando um pouco melhor, né? É, então, quais são as habilidades verbais? Então, as habilidades verbais são as habilidades que a gente, que a gente tem, é, como memória para palavras, né? É, tudo que a gente aprende por palavras, memorizando, então, os conceitos que a gente, que a gente pode traduzir em palavras, pela linguagem, e a aprendizagem chamada não verbal, é exatamente o oposto. Tudo que a gente pode perceber, compreender, aprender, sem a intervenção de palavras, né? Então, acho que, no decorrer da nossa conversa, acho que posso explicar isso um pouquinho melhor, porque isso é um conceito que, pra mim, é a chave, é, de, do meu trabalho como psicopedagoga, certo? Ok. É, Raquel, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, então, é, dos desafios de aprendizagem relacionados à área da psicolinguística, né? Os desafios da leitura e da escrita. Tá, então, primeiro, a gente precisa separar, né? Do ponto de vista de cérebro, leitura é uma coisa, escrita é outra, né? É, e hoje em dia, então, quando a gente pensa, é, num transtorno específico da aprendizagem da leitura, a gente vai pensar, é, logo, em dislexia, né? Então, nem todo mundo que apresenta, é, dificuldade de leitura vai ser diagnosticado como uma pessoa portadora de dislexia, é, mas existem autores que colocam, que defendem a ideia de um espectro no qual todas as dificuldades de leitura, sem serem atribuídas a causa, é, a causa como uma deficiência intelectual, ou algum outro transtorno neurológico específico, todas elas estariam num espectro de dislexia, sendo, é, que variaria de, de dificuldades mais leves a dificuldades mais graves, mas normalmente que se faz diagnóstico de dislexia, é, quando, é, é para aquelas crianças ou para aquelas pessoas que apresentam as dificuldades mais acentuadas, né? E hoje o padrão para diagnóstico, é, seguido no nosso, no nosso centro, no CENEP, é o padrão do DSM-5, que é o manual de diagnóstico em saúde mental, que hoje tá na, na quinta de edição, ele é reconhecido internacionalmente, né? E, para critérios diagnósticos, a gente precisa ter, é, uma dificuldade de leitura, é, persistente, por mais de seis meses, é, sendo que foi, é, oferecido um suporte, então, digamos assim, é, uma, é, é, reforço no contraturno, né? Algum atendimento, é, de suporte para, para essa criança, e mesmo assim, ela não conseguiu aprender ler, se ela não conseguiu num prazo de seis meses, isso já cai num, num diagnóstico de dislexia. Existem outros critérios, né? Então, esse é o critério, isso é o critério da, da persistência, mas também tem o critério, o critério de, é, exclusão, precisa ser excluídas outras, outras, é, condições neurológicas que pudessem estar, é, interferindo na leitura, ou mesmo a questões emocionais, questões de motivação, né? É, então, de, de forma que o diagnóstico tem que ser feito, não é nem feito por uma psicóloga ou uma psicopedagoga, é um diagnóstico médico, mas pra gente, na, na educação, o fundamental é a gente saber que se uma criança tá, tá exposta à alfabetização, as, as outras crianças em volta dela, estão aprendendo a ler, e isso perdura por seis meses, isso daí, a gente já passou da hora de encaminhar, né? Porque, veja, pra fazer um diagnóstico, a criança já deveria tá recebendo um atendimento por seis meses, então, quanto mais tempo a gente, a gente demora pra encaminhar uma criança, é, a gente mais tá reduzindo as chances dela vir a ter um desenvolvimento equilibrado da aprendizagem, então, a leitura é um processo, né? É, e hoje a gente já tem, é, na literatura internacional, muito claro qual é a área do cérebro que não funciona pra uma criança, é, não conseguir aprender ler, que é uma área de lobo temporal, que é chamada área de associação fonêmica, né? Ao passo que as as dificuldades de escrita, elas já são mais relacionadas com áreas motoras, né? E áreas, inclusive, de planejamento, né? Então, as dificuldades de escrita específica, é, são, é, é, motoras, ou depois a gente pode também ter numa evolução da, da, da escrita, da, da, da dislexia, a gente pode ter, é, 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 problemas de ortografia, daí seria uma área de intersecção entre os problemas de leitura e escrita, aquelas, aqueles problemas de ortografia que as crianças apresentam. Em relação à área da matemática, Raquel, fala um pouquinho pra gente como, como que, como que você vê aí a aprendizagem, a descalculia, né? Como um transtorno específico, é, na matemática? Tá, em primeiro lugar, eu gosto de dizer que a descalculia não é o bicho papão, né? Certo? Embora possa dar muito, é, causar muito prejuízo pra, pra uma pessoa e pra um país, porque a gente tem um estudo, um estudo na Inglaterra, que ela estimou, estimou, é, estimou que por lá, certo? No, no Reino Unido, é, o prejuízo causado pelas, pelas dificuldades de aprendizagem matemática é da ordem de, é, um pouco mais de 2 bilhões de libras esterlinas ano. Por que esse prejuízo? É, porque lá eles fizeram um segmento, é, por décadas, é, de algumas crianças que, que, é, eles pegaram em um determinado período, então eles seguiram as crianças antes delas entrarem pra, pra escola, durante o período escolar, e depois na vida adulta, né? E eles compararam, é, é, foi um cohorte, né? Eles pegaram crianças que, que desenvolveram problemas de aprendizagem ou não, e eles verificaram que, realmente, as, as crianças com, é, que apresentaram problemas de aprendizagem matemática se tornaram adultos, é, com uma menor capacidade de inserção no mercado de trabalho, é, com maiores problemas de saúde, inclusive, maiores problemas com a lei, então, no grupo de crianças com problemas de matemática, teve muito mais problemas do que no grupo de crianças com problemas de leitura, né? Então, daí, comparando as, as crianças, né, que se tornaram adultos, né, comparando o nível de de produtividade deles, com, né, entre si, eles chegaram a, né, a, a, né, com modelos estatísticos bem equilibrados, eles, a um cálculo de um prejuízo em torno de 2 bilhões de libras esterlinas ano. Então, é uma, assim, o transtorno de aprendizagem matemática, ele é bastante, é, ele causa bastante sofrimento para, para os portadores e também para a nação, então, é alguma coisa que a gente precisa combater, né, e da mesma forma que na, na questão da, da aprendizagem da leitura e da escrita, né, como que a gente vai, como eu poderia sugerir para, para quem é professor ou para a área da, da gestão escolar, como que a gente vai identificar, né, então, assim, de uma forma geral, é simples, a criança não tá aprendendo enquanto todo mundo à volta dela tá aprendendo, ou ela tá aprendendo bem menos do que todos os outros, isso é um grande sinal de alerta para encaminhamento, né, e daí o que que a gente, o que que a gente vai, vai observar? O que que eu, por exemplo, avalie? Eu avalie aquilo que eu falei no começo, né, eu vou, vou fazer, vou verificar, vou fazer um perfil de, de habilidades, e eu geralmente encontro discrepâncias entre as sub-áreas, né, é, então, eu encontro crianças que, às vezes, têm dificuldade de memorizar palavras, e daí essas crianças têm muita dificuldade de memorizar as somas, por exemplo, lá nas séries iniciais, enquanto todo mundo já decorou quanto é dois mais três, a criança com, é, com uma descalculia, né, que é o transtorno específico da aprendizagem matemática, ela ainda tem que contar nos dedos, ou ainda nem aprender o que que é, entender o que que é dois mais três, ela tem muita dificuldade para, para contar, demora para aprender contar de, de, né, de um até vinte, depois de vinte até o cem, então, isso é, em geral, relacionado com uma dificuldade, né, de, pode ser de memorização das, das palavras numéricas, né, ou pode estar também relacionado com dificuldades da ordem, espaço, de organização, espaço-temporal, organização perceptual, né, e a matemática é toda rica dessa intersecção, dessa interação entre as, as aprendizagens que são verbais e as aprendizagens que não são verbais, então, é, precisa estar atento, né, é, e, e, assim, a minha sugestão é procurar ajudar, né, dentro da escola ou através de um, de um encaminhamento, da, assim, o mais rápido possível para evitar problemas, é, escolares no futuro e problemas na vida adulta também. Bom, Raquel, nós estamos aqui falando por um curso de formação de professores, né, então, a gente tem aqui muitos professores, é, temos gestores, temos, é, pessoas, enfim, é, que atuam na área da educação, né, é, eu gostaria que você desse algumas sugestões, é, sobre o trabalho, é, com as escolas, né, quer dizer, como conduzir, como, é, como, como, como sugerir aí, como, é, desenvolver um trabalho, é, enfim, nesse coletivo que se precisa para, para o atendimento dessa, desse aluno, né, que tem algum transtorno específico ou que sugere, é, algum, alguma dificuldade e algum desafio maior, né, então, qual seria, assim, esse encaminhamento, como que a escola tem que, tem que, né, ser conduzida nesse sentido, tem que acolher essa criança, como que ela tem que olhar para esse, para essa condução toda, para esse atendimento todo. Tá, então, eu comecei falando da descalculia, dizendo que ela não era o bicho papão, e eu acho que eu pintei uma coisa pior do que o bicho papão, né, tá, mas, é, veja, na verdade, é, se a gente faz uma intervenção precoce, a gente tem como, tem condições de levar o nosso estudante à aprendizagem, certo? É, eu mesma já presenciei casos, assim, de uma, de uma, é, uma pré-adolescente, é, que foi diagnosticada como descalculia e depois foi a representante dela, da, da, da turma dela, da série dela, na segunda fase da OBMEP. Então, você sair de um diagnóstico de descalculia para passar para uma segunda fase de, da OBMEP, né, então, assim, e vários casos onde a gente pôde presenciar crianças que tinham muito problema de, de aprendizagem e depois conseguirem destaque entre, entre os demais, então, por isso que eu digo assim, não é o bicho papão, certo? A gente tem como trabalhar isso, né, e na leitura também, a própria literatura diz para a gente que se uma criança for alfabetizada através de uma abordagem de, é, fonêmica, né, os estudos de neuroimagem mostram, certo, uma recuperação total do cérebro, porque, então, eu falei daquela, daquela área de associação fonêmica, né, então, a área responsável pela, pela dificuldade da aprendizagem de leitura é a, a área de associação fonêmica no cérebro, tá, a gente vai ter que dizer, ah, mas não existe só, é, dislexia auditiva, existe a visual, tá, mas como, digamos assim, a regra é, certo, a área de associação fonêmica, se não for isso, é exceção. Então, através de uma, de uma alfabetização por fonemas, é possível, simplesmente, fazer aquela área do cérebro acordar e você ter um leitor fluente, exatamente como um leitor não disléxico, certo, sobram algumas, algumas, algumas questões, algumas diferenças no futuro, principalmente na área de memorização de palavras, ou de, ou, ou, a pessoa que tem a dislexia, ela vai manter uma, uma dificuldade de memorização de palavras, que pode, inclusive, interferir na matemática, mas no tocante à leitura, a gente pode levar a nossa criança com dislexia a padrão de leitor não disléxico, e isso é comprovado, tanto por testes de leitura, quanto por testes de neuroimagem, isso a gente pode ver, a gente pode ver um relato disso nesse livro, que eu quero sugerir para vocês, que é Entendendo a Dislexia, da Sally Chavitz, certo, eu considero isso aqui a bíblia da dislexia no Brasil, e, então, e com relação, então, a dislexia é isso, a alfabetização fonêmica para todo mundo, certo, e o leitor disléxico, para ele é indispensável uma alfabetização fonêmica, se a gente quer que ele chegue a um padrão de leitura fluente, né, e, tá, e com relação à matemática, também, eu sempre digo assim, dislexia não é a calculia, certo, se uma pessoa tem dislexia, não quer dizer que ela vai sempre ter que sofrer com a descalculia e que nunca vai poder calcular direito, não, é possível, certo, como que a gente vai, como que a gente vai trabalhar isso, certo, esse como, assim, seria alvo para um curso inteiro, a gente poderia estar conversando com ele, sobre ele, por centenas de horas, né, sobre, sobre o como, é, interferir, intervir numa, numa descalculia, mas, basicamente, assim, se eu for pensar em como vai, como eu vou reduzir o que é o ensino para uma aprendizagem efetiva na matemática. Bem, primeiro de tudo, é, o, assim, por parte do professor, seria o domínio e a segurança do conteúdo, certo, então, se o professor se sente inseguro quanto ao conteúdo, hoje, a gente tem ferramentas, é, tem plataformas na internet, eu até posso sugerir a Academia Khan, né, onde se o professor que tem que ensinar, ele tem insegurança em algum conteúdo, ele pode dar um pulinho na Academia Khan, é, e ir lá estudar primeiro, né, para ele ter domínio e segurança para ensinar, e daí, sobre metodologia, a metodologia, para atingir todos os estudantes, ela precisa ser uma, uma metodologia que ela, é, seja, o que a gente pode dizer, muito concreta, né, então, concreto, não necessariamente, é, com, só com materiais manipuláveis, a gente precisa ter materiais manipuláveis, é, mas, a gente precisa trabalhar com ideias concretas, a gente precisa trazer uma aprendizagem significativa, o que que eu posso dizer por concreto para matemática? Concreto é aquilo que você tem domínio, então, concreto, teorema de Pitágoras, para uma pessoa, pode ser uma coisa absolutamente concreta e tremendamente abstrata para o outro, né, mas é trazer a aproximação entre a linguagem matemática e a linguagem do aprendiz, né, a gente não tem que se prender a enunciados que a gente decorou, a gente precisa buscar a aproximação entre, entre a linguagem matemática e a linguagem do aprendiz, com, com o meio dele, com a vivência dele, e trabalhar multissensorialmente, por quê? Porque a princípio, eu não sei, tá, se o meu aprendiz é mais verbal ou não verbal, com o tempo, a gente pode ir vendo, tendo dicas, se ele lida bem com as palavras, né, se ele lida bem com a interpretação do material gráfico, do que tá, né, de gráficos e tabelas, e figuras geométricas, joguinhos de montar, isso seriam algumas características do aprendiz não verbal, e o aprendiz verbal é aquela criança que, que, que não tem dificuldade com palavras, não tem dificuldade de memorizar palavras, memoriza todos os nomes, então, se a gente observa alguma, alguma falha em algum desses pontos, eu sei que, para a criança que tem bastante facilidade com palavras, a palavra é o principal, a principal via de aprendizagem dela, né, mas, se pelo contrário, a criança é boa com o movimento, né, com, com, com o desenho, com a interpretação de, 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 de desafios por imagens, então, essa é a via de aprendizagem dela. Então, para contemplar todos os meus, todos os meus estudantes, eu preciso me valer das, das duas, das duas grandes vias da aprendizagem, né, então, o professor tem que tá atento para que não ensine na metodologia dele, ele mescle tudo isso, né, e daí, com relação a, especificamente, a inclusão, se a gente tem um aluno que a gente, ou um aluno, ou vários alunos que a gente vai incluir na sala de aula, eu costumo sugerir alguma coisa que eu chamo a regra de ouro da inclusão, né, que é o seguinte, o professor precisa ter a introdução, quando ele vai ter um novo conteúdo, ele precisa focar no aluno de inclusão, o aluno de inclusão precisa estar presente naquele conteúdo, e o professor precisa focar no aluno, dar uma instrução para que o aluno de inclusão compreenda, e dali, no primeiro momento da aula, é, é pensando especificamente no aluno de inclusão, né, tanto faz se é uma, uma criança com descalculia, ou dislexia, ou qualquer outro, outro tipo de transtorno que tem experiência na aprendizagem. E daí, o professor atinge o aluno de inclusão, ao mesmo tempo ele vai conseguir atingir todos os estudantes, alguém que tem dúvida na sala, né, e daí, a partir de um determinado momento, ele aprofunda com os demais, e daí vai seguir trabalhando naquelas, naqueles conteúdos mais, digamos, eu diria, o supra-sumo, a essência com o aluno de inclusão, né, enquanto pode aprofundar com os demais, eu chamo isso de a regra de ouro da inclusão. Então, essas seriam, assim, as minhas, as minhas sugestões. Então, rapidinho, espero que você pode me dizer se está fácil de entender, ou se eu precisaria ficar em algum, em algum, em algum ponto, professora? Não, eu acredito que sim, eu acredito que você foi muito clara, né, em relação à tua, a tua exposição. Nós temos aqui um grupo de professores, temos gestores, né, então, é gente que, no seu cotidiano, enfim, trabalha com todas essas questões aí. Raquel, você gostaria de deixar alguma mensagem aqui para os nossos acadêmicos? Olha, eu quero sugerir um outro livro, certo, que é, depois eu posso te mandar o nome para você passar para eles, se você quer estudar mais sobre transtornos de aprendizagem, eu sugiro esse, transtornos da aprendizagem, uma abordagem neurobiológica multidisciplinar, da professora Neura Rota, eu tenho uma edição um pouco mais mais antiga, mas tem uma bem recente no mercado, então, a gente também chama isso aqui da Bíblia dos transtornos de aprendizagem aqui no Brasil, certo? E, assim, de tudo que eu falei, é uma, uma, uma pinceladinha, né, então, tem necessidade de, de se aprofundar, é, mas o que eu considero, assim, essencial de tudo isso que eu falei, é, seria, é, a intervenção precoce, tá, quando não dá para encaminhar, você não tem condições de encaminhar, é, é, o seu aluno, né, para um profissional, que tem, a gente tem muito, muito disso, né, é, é, não é uma, não é uma ideia em comum. Então, eu acho que cabe ao professor, certo, é verificar, né, isso que eu falei, para o diagnóstico em si, é, os critérios, eles são critérios, é, é, bem simples, que a gente pode encontrar no DSM, DSM-5, acha, né, é, é, mas, assim, essencial para a gente ver, é essa discrepância de aprendizagem entre uma, uma criança e os demais, certo? E não atribuir direto a causas emocionais, é, porque eu vejo uma, uma coisa muito comum acontece, a criança está com vários problemas emocionais e é atribuído, é, o problema de atribuir, de aprendizagem é atribuído às causas emocionais, quando, na maioria das vezes, eu observo que é o contrário, né, a dinâmica familiar das crianças com, com problemas de aprendizagem, é, via de regra, é tumultuada, né, porque a criança acaba recebendo muito reforço negativo, reage aos reforços negativos, às vezes elas se tornam crianças difíceis de lidar, né, e acaba se criando um ciclo vicioso na família, né, que vai agravando cada vez mais os problemas emocionais e chega um determinado momento que é muito comum que a escola ache que a criança não está aprendendo, porque ela tem uma, uma, uma família muito complicada, um pai, uma mãe complicada e daí não tem como a criança aprender, mas muitas vezes é o contrário, se a escola conseguir ajudar a criança, a gente, a gente vê uma paz nas famílias, a gente vê que vira o jogo na família, né, então, é, buscar apoio, buscar apoio principalmente na, eu acredito que na, nas ciências, nas neurociências, que eu acho que a evolução, a educação tem que evoluir, tem que caminhar muito em direção às neurociências, né, porque voltando ao começo, aprendizagem se dá no cérebro, né, e quando a gente, quando a gente conhece melhor o funcionamento, né, do cérebro, das, das funções cognitivas, a gente tem como gerar, inclusive, melhores sequências didáticas, pensando em conversar com o cérebro. Te agradeço, então, Raquel, muito obrigada pelas contribuições, essa é a nossa videoaula, então, dessa disciplina, né, onde a gente vai discutir um pouquinho, estamos discutindo já um pouquinho da aprendizagem e seus desafios. Muito obrigada, Raquel, obrigada, acadêmicos. Obrigada, Raquel,拍下 palco. Obrigada, Raquel. E aí Legenda Adriana Zanotto